Olá, quarto ano! Tudo bem com vocês? Estão todos prontos para mais uma aula, aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Daiane e hoje, para realizar os combinados da nossa aula, eu trouxe para vocês uma colega de vocês, a Larissa Ferreira Gonçalves, da Escola Municipal Professor Guilherme Butler. Ela fará os combinados da nossa aula. Vamos ao combinado, então, Larissa? Oi, eu sou a Larissa, do quarto ano A. Eu tenho uma mensagem para vocês, mas antes eu quero falar uma coisa. Se quente, se precisar sair, usem máscara. Usem muito álcool em gel e eu estou com muita saudade de todos os estudantes da Escola Guilherme Butler, do quarto ano, porque eu também sou do quarto ano da minha sala. Muito, muita saudade mesmo! Então, agora que já realizamos o combinado da aula, vamos separar os nossos materiais. Então, para a aula de hoje, você precisará do caderno, do lápis, da borracha, lápis de cor e também vai separar 12 pedacinhos de papel que nós vamos construir um jogo no decorrer da aula. Certo? Então, um tempinho para vocês separarem os materiais. Certo? Então, vamos lá. Certo? Então, vamos lá. Então, agora, materiais separados, realizem o registro da aula. A data, aula de língua portuguesa e eu já volto. Certo? Então, vamos lá. Certo? Então, vamos lá. Agora, vamos iniciar a aula relembrando o que fizemos na aula anterior. Lembram que na aula anterior nós exploramos algumas palavras da reportagem? Vimos ali que a reportagem trouxe várias palavras escritas com LH, NH e CH. E nós fizemos ali um banco de palavras que vocês escreveram no caderno de vocês. Vimos também que a escrita, quando uma palavra não cabe no fim da linha, nós devemos separá-la em sílabas, em dois pedaços. E vimos também que, para separar a palavra, nós usamos um hífen. E aprendemos que não se separam CH, LH e NH na escrita de palavras ao passar de uma linha para a outra. Também, na aula anterior, vimos a diferença ali das palavras. A gente, escrito separado, e a gente, escrito junto. Vimos que a gente é uma maneira informal de se referir a nós. E a gente, junto, relacionado à função, ao trabalho, a ser um agente. Então, as palavras, elas têm a mesma pronúncia, o mesmo som, mas a escrita e o significado são diferentes. Então, crianças, lembram que vocês registraram essa frase aí no caderno de vocês? Então, observem novamente essa frase, tá? Ela está registrada aí no caderno. A gente dá risada, briga, faz as pazes, conversa, brinca e dá conselhos. Observem ali que a expressão agente, ela está escrita no singular, apesar de se referir a várias pessoas. E o restante da frase também está escrita no singular, acompanhando ali a expressão agente. Agora, vamos substituir a palavra agente por nós. Lembram lá que agente também pode ser substituído a nós? Agora, vamos realizar a leitura. Olhem só. Nós dá risada, briga, faz as pazes, conversa, brinca e dá conselhos. Observem agora que nós está escrito no plural e o restante da frase está escrita no singular. Nós se refere a várias pessoas. Será que essa escrita está correta? Observem, crianças, que nós temos também que reescrever essa frase, passando toda ela para o plural, né? Seguindo ali o nós, que está no plural. Então, agora, vamos realizar a reescrita da frase, tá? Vocês vão reescrever a frase aí no caderno de vocês, passando toda ela para o plural. Plural, acompanhando ali o nós. Podem, então, fazer atividade, crianças. A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, agora vamos conferir aqui junto comigo como ficou a reescrita da frase. Observem, nós é um grupo de pessoas, mais que uma pessoa no plural. Nós damos risada, vírgula. Agora, brigamos, fazemos as pazes. Conversamos, brincamos, damos conselhos. Conseguiram perceber, então, crianças, que agora todo o restante da frase foi modificada para acompanhar aqui a escrita do nós? Conseguiram fazer no caderno de vocês? Então, agora vamos continuar refletindo sobre a escrita da reportagem, tá? Nós vamos refletir agora sobre a reportagem Um Presente Marcante. Então, crianças, vamos observar o trecho aí na tela de vocês, tá? Vamos ler em voz alta. Observem que o nome do Teine, ele se repetiu várias vezes durante a escrita desse trecho. Crianças, conseguiram perceber que quando uma palavra, o nome, se repete várias vezes em um texto, o texto, ele se torna repetitivo, se torna cansativo, né? Ele perde a qualidade. Mas o que vocês podem fazer, então, para não tornar um texto repetitivo, ficar repetindo o nome várias vezes na sua escrita? Observem agora essa frase. A frase foi reescrita. Teine é um garoto dos Estados Unidos. Ele deu ao companheiro de sala um presente inesquecível. Acumulou uma quantia em dinheiro e comprou um par de óculos especiais. Observem agora ali que a palavrinha ele, né? O pronome ele, substitui o nome do Teine, para não repetir o nome dele novamente durante a escrita. Então, crianças, viram que existem outras maneiras de vocês escreverem um texto sem repetir o nome várias vezes? Vamos, então, agora, observar a escrita da história Mais que uma gata de estimação. Vamos ver como o repórter escreveu essa reportagem? A quem será que se referem as palavras que ele utilizou? Crianças, agora, observem aí na tela de vocês que eu destaquei algumas palavras, tá? Que o repórter utilizou para se referir aos envolvidos na reportagem, tá? De forma que não houvesse muita repetição de palavras. Agora, eu vou pedir para vocês copiarem essas palavras aí no caderno de vocês. E depois, vamos refletir sobre a escrita delas na reportagem. E depois, vamos fazer a escrita delas na reportagem. E depois, vamos fazer a escrita delas na reportagem. E depois, vamos fazer a escrita delas na reportagem. E depois, vamos fazer a escrita delas na reportagem. Então, agora, vamos observar aí as palavras que nós destacamos? Tua, menina, garotinha, íris, Grace, garota, gatinha e X. Crianças, agora vocês vão acompanhar a leitura aqui junto comigo e nós vamos identificar aqui quais palavras que o repórter utilizou para se referir. A gata e vamos pintar de azul. E vamos também identificar quais palavras que o repórter utilizou para se referir à menina sem ficar repetindo várias vezes a mesma palavra no texto. Então, vamos acompanhar? Vocês podem aí separar agora o lápis de cor vermelho e azul. Observem lá. Quando humanos e animais decidem ser amigos, a experiência pode ser transformadora. É o caso, por exemplo, de íris, Grace. Observem aqui que o repórter utilizou o nome da íris, Grace, para se referir à menina. Então, vamos pintar de vermelho. Podem pintar aí a palavrinha, o nome da íris, Grace, de vermelho. Então, íris, Grace, de seis anos e sua gata, Tula. E agora? Tula. Refere-se a quem? Tula é o nome da gata. Então, vamos pintar de azul. Podem pintar lá o nome Tula, que o repórter utilizou para se referir ao nome da gata que a íris ganhou. Vamos continuar, então? A garotinha. E agora? A palavra garotinha refere-se a quem? A gata ou a menina? Garotinha refere-se a menina. Então, vamos pintar de vermelho. Observem aqui que o repórter escreveu aqui garotinha para substituir o nome da íris, para não repetir o nome dela aqui novamente na escrita do texto. A garotinha inglesa foi diagnosticada com autismo quando tinha dois anos. E desde então, a mãe dela começou a pesquisar formas de ajudá-la. Ela tinha lido que animais poderiam ajudar crianças com autismo. E após não ter sucesso com cachorro e cavalos, íris, então, percebo aqui que íris também refere-se a menina. É o nome da menina. E dessa vez, o repórter escreveu somente o primeiro nome. Não utilizou aqui o nome completo como fez lá na primeira vez. Pintaram ali de vermelho também? Então, íris, né, se aproximou do gato do tio, estabelecendo uma conexão imediata com o felino. Vendo o envolvimento da menina. Olhem só, a palavra menina agora. Vendo o envolvimento da menina. Quem é a menina? A menina também é a palavra que o repórter utilizou aqui para não repetir novamente o nome da Iris Grace lá. Então, a menina. A menina é a Iris Grace. Então, vendo o envolvimento da menina, a mãe decidiu trazer uma gatinha. E agora, a palavra gatinha aqui substitui o nome da gata. Ele utilizou para não repetir aqui o nome da Tula novamente. Então, vocês vão pintar ali de acordo com a legenda. Pintar de azul. Então, a mãe trouxe uma gatinha para casa. Desde o dia em que Tula... Tula, nós já sabemos que é o nome da gatinha. Vocês já pintaram aí, né? Pintaram de azul? Eu vou pintar aqui. Desde o dia em que Tula chegou, as duas fazem tudo juntas. Por exemplo, quando Tula pula na banheira com Iris, novamente lá, Tula de azul, que se refere à gata, e Iris, a menina. A menina, que também é a Iris, nem se importa. A menina nem se importa com o desconforto que antes sentia quando a água tocava a pele dela. Além disso, a gatinha, que também refere-se lá à Tula, e vocês já pintaram aí no caderno, sempre senta no colo da garota. E agora? Mais uma outra maneira que o repórter ali utilizou outra palavra para se referir à menina. garota. Garota. Substituindo o nome da Iris. Então, além disso, a gatinha sempre senta no colo da garota, o que a deixa mais calma. Conseguiram perceber, então, crianças, que existem várias outras palavras que podem substituir o nome, evitando a repetição do nome no texto? Conseguiram perceber? Crianças, vamos agora continuar refletindo sobre a escrita da reportagem, mais que uma gata de estimação. Então, agora é a sua vez, tá? Para refletir sobre a escrita das palavras ali, a quem se referem às palavras no texto, eu vou pedir para vocês realizarem esse registro aí no caderno de vocês, tá? Vamos colocar ali, número 1, fazer um quadradinho, e escrever menina, tá? Na próxima linha, número 2, realizar um quadradinho, e mãe. E vão também ali separar o lápis de cor, vermelho e azul. Então, um minutinho para vocês fazerem esse registro aí no caderno. E aí 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 Então, agora vamos realizar a atividade? Crianças, vocês vão realizar a leitura aí do trecho da reportagem, tá? E vão pensar aí quais foram as palavras que o repórter escreveu para se referir à menina, tá? E vão pintar lá se são as palavras que estão destacadas em vermelho ou as palavras que estão destacadas em azul. Podem, então, realizar a atividade. E aí Vamos lá. 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 A menina. Observem ali. A garotinha inglesa foi diagnosticada com autismo quando tinha dois anos e desde então a mãe dela, observem que a palavra dela refere-se à menina, a mãe da menina. Porter usou ali três formas diferentes para se referir a menina. Então, vocês teriam que teriam as palavras que estão em vermelho. Vamos lá. E agora, quais palavras se refere a menina, as palavras que estão em azul ou as palavras que estão em vermelho. Podem, então, podem, então, pode, então, pode... E fazer no caderno de vocês. E fazer no caderno. Conseguiram identificar ali qual é a cor da palavra ou das palavras que se referem à mãe da menina? Observem ali a palavra ela. Ela tinha lido que animais poderiam ajudar crianças com autismo. Quem que leu? Ela quem? A mãe da menina. Ela substituiu ali a mãe. O nome da mãe. Então, é a palavra que está em azul. Conseguiram pintar aí no quadradinho de vocês, lá, o número 2 de azul? Muito bem. Vamos conferir a quem se referem as palavras. Então, número 1, vermelho, a menina. E número 2, azul, a mãe. Vamos para mais uma, crianças? E agora? Qual palavra pode substituir as palavras em destaque? Observem ali a frase. Durante o banho, íris e tula ficam juntas na banheira. Qual é a palavra que pode substituir ali o nome da íris e da tula? A gente, elas ou nós? Podem também escrever aí no caderno de vocês. A gente, elas ou nós? Substituíram o nome da íris e da tula por outra palavra? Qual palavra que substituir o nome delas? A palavra, elas, durante o banho, elas ficam juntas na banheira. Muito bem. Então, agora, crianças, que refletimos bastante sobre a escrita do texto, vamos então fazer um jogo? Um jogo bem divertido? É o jogo da velha. Vocês já brincaram de jogo da velha? O jogo da velha é um jogo bem divertido, né? Que precisa ali se completar, né? O tabuleiro ali com três círculos ou três X na diagonal, na vertical ou na horizontal, antes do seu adversário. Mas, na nossa brincadeira aqui, nós, ao invés de utilizar círculo X, vamos brincar com as palavras. E para isso, eu vou pedir para vocês confeccionarem aí, então, o tabuleiro do jogo da velha. Vocês podem fazer ele no seu próprio caderno, tá? Fazer lá três linhas na vertical e três linhas na horizontal. E vou pedir para vocês também copiarem aí essas palavras que estão aí na tela, que farão parte do nosso jogo. Então, crianças, podem construir o tabuleiro e realizar a escrita ali das palavrinhas lá naqueles pedacinhos de papel que vocês separaram no início da aula. Então, podem fazer o seu jogo. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Conseguiram então, crianças, descobrir qual é a palavra que completou o jogo? Quais palavras que têm as mesmas características? Percebam aqui a palavra vilarejo, joca e júlio. Perceberam que as três palavras são escritas com jota? Então, as palavras que estão na diagonal que completaram o jogo. Então, descobrimos aí o segredo do jogo da velha. E agora, vamos para o próximo? Próximo. Observem aí na tela de vocês. Vocês podem até organizar também no jogo da velha que vocês fizeram aí, as palavrinhas para tentar descobrir qual é a palavra agora que completa o jogo. Quais são as três palavras que completam o jogo? E se elas estão na diagonal, na vertical ou na horizontal? Podem, então, realizar o jogo da velha. E aí 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 E agora E aí 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 Vocês já viram ali que as palavras que completam o jogo são as palavras escritas ou com G ou com J. Vamos então para esse próximo jogo? Observem aí na tela. Qual agora é a palavra que completa o jogo? Vocês vão ter que descobrir aí. Se são as palavras que estão na vertical, na horizontal ou na diagonal. E colocar lá, completar com a palavra que está faltando. Então, podem realizar aí no jogo de vocês. Música 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 Conseguiram descobrir qual a palavra ali que completa o jogo da velha? Se a palavra escrita com G, gatinha ou a palavra escrita com J, seja. E a palavra que completa é a palavra gatinha. Observem aqui. Galhos, garota e gatinha. Na diagonal. Então, vamos completar aí na tela para vocês conferirem. Muito bem, crianças. Depois da aula, vocês também podem aí escolher uma pessoa aí da sua casa para brincar de jogo da velha. Tá? Agora, observem aí na tela as palavras que fizeram parte do jogo da velha. As palavras escritas com G, seguidas de A, galhos, gatinha. As palavras escritas com J, seguida de A. Seja, seja e já. Observem, né? Que a pronúncia, ela é diferente do Gá e do Já. Agora, a palavra escrita com G, seguida de O. Amigo. E as palavras escritas com J, seguida de O. Jó, cá e vilare, Jó. Observem que a pronúncia é diferente do Gó e do Jó. Algum. O G, né? Seguido de U. Júlio e Ajuda. O J, seguido de U. Perceberam a diferença ali da escrita das palavras? Então, agora que nós já realizamos várias atividades sobre a reportagem, vamos para aquele momento bem especial do recado de amizade? E o recado de amizade de hoje é da Maria Fernanda Ferreira, do quarto ano da Escola Municipal Maria de Lourdes Lamas Pegoraro. Então, vamos ao recado da Maria Fernanda? Oi, amigos e amigas, tudo bem com vocês? Bom, eu sou a Maria Fernanda, do quarto ano da Escola Maria de Lourdes. Eu estou com muita saudade de ir para a escola e de ver vocês também, mas a gente está passando por uma situação bem difícil, né? E eu queria falar para vocês um recadinho, que é amiga de verdade, mesmo lá de distância, nunca se separam. Um beijo, tchau! Viu que lindo o recado de amizade da Maria Fernanda? Crianças, então, a nossa aula se encerra por aqui. E eu espero vocês na próxima aula.